Bom dia, Silmar Cesar Miller. Meu caro Otávio Sesc Júnior, muito bom dia, uma boa semana para todos nós. Frio, hein, aqui em São Paulo, e aí deve estar congelante. Está quase, a previsão para a semana é com a temperatura abaixo de zero e previsão de neve. Bom, quem não pôde ir à Europa alguma vez na vida para ver a neve, vá ao sul do Brasil. E aí, o que temos com as nossas commodities e a economia nesse... Para nós aqui, brasileiros, uma semana com um feriado amanhã em São Paulo, no resto do Brasil não. Só em São Paulo amanhã é o feriado do 9 de julho. Aqui em São Paulo está tudo meio morto. A garagem nossa lá embaixo, lá o 2S, tem três carros. Quando eu entrei, quatro, dá para parar. Tem um monte de carro lá na garagem hoje. Como é que estamos com as nossas commodities fora de São Paulo, né? Porque aqui está tudo meio parado. Tavinho, o dia não começa muito bem não para as nossas commodities aqui, de maior interesse do Brasil. Está tudo despencando lá fora, especialmente soja e milho. Soja caindo 2,4% nesse momento na Bolsa de Chicago. São 27, 28 pontos abaixo do fechamento de sexta-feira. Milho também cai bastante, 2,5%. O trigo não é diferente, cai mais, até 3,3%. Está acontecendo nos Estados Unidos, melhora do clima para a evolução da safra americana. Esse é um dos principais fatores que está derrubando o mercado de grãos nesta segunda-feira, início de semana. Tudo andando bem, pelos americanos vão colher uma boa safra, se continuar assim, também nas próximas semanas. Começa agora a fase mais crítica da evolução dos grãos nos Estados Unidos, no meio oeste americano, particularmente. Então, clima é um fator muito importante daqui para frente, até agosto. Julho e agosto são meses cruciais para a definição da safra. Mas está tudo, por enquanto, andando bem por lá. E saiu uma nova previsão para a semana, que continuidade de tempo ou bom. Portanto, é isso que está derrubando a Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, que é da forte mesmo. Na Bolsa de Nova Arca, o algodão, que sobe um pouco, 0,7%. Café arábica, o café realmente mantém o mercado ainda muito aquecido, os preços não param de subir também. Café arábica subindo 1,2% na Bolsa de Nova Arca. Café robusto, que é referência para o nosso condilão, sobe mais ainda. É o mercado que está mais aquecido por conta de quebra na safra do Vietnã, que é o principal produtor e exportador. Café robusto em Londres subindo 3,1% na manhã desta segunda-feira. Cacau também sobe 2,1%. Na contramão, o açúcar cai 1,3% e o suco laranja, menos 0,7%. Boi gordo aqui no mercado futuro da V3, outro mercado que a gente acompanha diariamente, com alta, 0,4% o contrato de agosto. Boi entrando em período entre safra agora, tem tudo para dar uma recuperada. E é isso que o mercado futuro está começando a sinalizar. Petróleo em queda, 0,5%, 86 doses e 10 centavos o barril, tipo Brent. E o mercado financeiro aqui no Brasil está vendo dólar subindo, 0,3%, 5,48 reais é a cotação. E o mercado de ações em queda neste início de semana, menos 0,4% o vinte de Bovespa na B3, em São Paulo. Se o mapa falar em commodities, as carnes abrem a semana e estão na pauta com vários problemas aí, parlamentares, alíquotas, isenção ou não isenção, frigoríficos. É a hora do boi, hein? Hora do boi, é bom ver. Carnes, está havendo uma certa resistência do próprio Congresso aqui em incluir as carnes na isenção de tributos, é uma matéria que vocês têm aí. E isso está causando uma preocupação muito grande entre os produtores. A Frente Parlamentar da Agropecuária está se movimentando no sentido de botar todas as carnes na cesta básica, imposto zero também, para o povo comer mais carne, comer mais proteína, não tem por que ficar de fora, né? Isso prejudica o pecuarista também, né, também. Pois é. Eu vou até pedir para o João para inverter. É, é. Vamos falar. Já que já tocamos nesse assunto, depois a gente fala do Boletim Fox, porque eu acho que o negócio da reforma tributária aí, essa tributação da carne, de carros elétricos, enfim, de apostas esportivas, né, apostas esportivas, tem gerado polêmica nos debates sobre a reforma tributária. Mesmo com o pedido do Planalto, o imposto zero da carne não entrou no relatório da Comissão de Deputados. A ideia é tributar a proteína animal, mas com um desconto de 60% no imposto geral. Ou seja, se a alíquota padrão ficar em 26,5%, as carnes serão taxadas em cerca de 10,5%. Atualmente, as carnes de boi e de frango estão isentas de impostos federais, mas a maioria dos estados cobra o ICMS sobre os produtos. A Associação Brasileira de Supermercados e a Associação de Proteína Animal divulgaram comunicados lamentando a decisão. Você vai ter, no caso, aí de 10 a 15% é um aumento do preço final para o consumidor, trazendo a inflação permanente. Com 100% de certeza, isso é inevitável. O relatório entregue pelo grupo de deputados não é definitivo. A regulamentação ainda vai ser discutida e pode ser modificada até a votação no plenário da Câmara. Do país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, que é o Brasil, coloca imposto no seu próprio consumo, quando outros países têm tarifa zero, alíquota zero. Quando a reforma entrar em vigor, bebidas alcoólicas e cigarros, por exemplo, vão ficar mais caros. É que itens que fazem mal à saúde e também ao meio ambiente serão submetidos ao imposto seletivo, que já foi apelidado de imposto do pecado. Os deputados incluíram na lista os veículos elétricos, o que é apontado como uma contradição por ambientalistas. A justificativa é que os carros elétricos são poluentes porque o descarte de baterias é um problema ambiental. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico criticou a decisão, dizendo que a taxação já é alta e o IBS vai impor uma penalidade adicional em torno de 26%. Para os fabricantes, a tributação excessiva inibe a demanda e compromete o futuro da produção nacional. Apostas também devem ser sobretaxadas. Segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias, isso estimularia empresas ilegais e afastaria as casas de apostas sérias que desejam atuar no país seguindo a nova regulamentação. Pois é, o Silmar está fazendo uma expressão de rosto aí, está cético diante de tantas propostas, tantas confusões, é imposto do pecado, imposto do carro elétrico, tributo à carne, as apostas, está me parecendo aquela marchinha de carnaval, hein, Silmar? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, o governo precisa arrecadar aí, está um balaio de gato. Por isso que na semana passada, quando alguém falou aqui para mim, ó, veio um passarinho verde aqui no estúdio e falou, escuta, o Lira vai priorizar a votação da reforma tributária, entendeu? Estou falando em primeira mão para você. Eu falei, eu não vou ser balão de ensaio do Lira nem de nenhum político, porque esse balaio de gato aí vai longe, meu amigo. Como é que é, Silmar? Que confusão, hein? Vai longe também. Muita polêmica, muita dúvida com relação o que incluir, o que não incluir. Eu acho que tem todo sentido aqui incluir as carnes, a proteína animal, na mesma cesta lá de produtos isentos, né? Alimentação básica e também um pouquinho de, como diz o próprio presidente aqui, uma picanha de vez em quando também faz bem para o povão, né? Então, a inclusão das carnes, eventualmente tem essa polêmica das carnes mais nobres aqui, deixa de fora, como é que faz a separação? Não tem como fazer. Então, ou se decide incluir ou não incluir. Então, a tendência é realmente de incluir as carnes, algum tipo de proteína pelo menos na reforma tributária com índice zero, alíquota zero, assim como arroz e feijão também vão entrar, para todo mundo, né? Para acabar também com essas diferenças regionais. Tem estado que tributa, outros não tributam. Então, é uma confusão desgraçada. Então, para favorecer a vida de todo mundo, inclusive de quem produz, a ideia é uniformizar isso aí, né? Então, incluir pelo menos algum tipo de proteína na cesta básica. Se excita muito a carne de frango, que é mais barata. A carne suína é fundamental também, até para estimular a produção aqui no Brasil, que é de excelente qualidade. As carnes de pescado também é importante, tipo de proteína nobre, saudável. E a dúvida ficou basicamente só com a carne bovina, né? O problema é que todos os tipos de carne estão fora, né? Do projeto que sai do Congresso, não tem nenhum tipo de carne, tem nenhum tipo de proteína animal, a não ser o leite, incluído nessas alíquotas zeradas, né? Na nova reforma tributária. Não precisa de algum consenso nesse sentido. Parecia que isso ia surgir do Congresso, não surgiu. E aí tem outras polêmicas envolvendo a reforma tributária que são uma alícia interminável, né? Por a questão dos carros elétricos, tem um bocado de razão. Eles não são poluentes enquanto roda, mas quando a bateria acaba, tem que ser jogada fora em algum lugar. Isso é altamente poluente, tá aí? Já imaginou milhões e milhões de carros no mundo inteiro com descarte de baterias aí? Isso não vai demorar, né? Os carros de baterias começam a vencer, tem que ser descartadas. Isso é altamente poluente. Então, a polêmica é muito grande. Se isso faz bem ao meio ambiente ou não faz, né? Ou seja, são momentos. Tudo isso gera polêmica quando se tenta tributar alguma coisa ou deixar de fora da tributação. Não vai ser fácil. Ninguém falou nada do camarão, pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos sobretaxar o camarão. Eu adoro camarão. Pirar o cu. Ontem eu comprei os filés de lombo de pirar o cu que eu vou preparar essa semana e tal. O camarão já está fora também, se não me engano. É. O pessoal vai para o peixe, vai para o peixe. Está mais em conta. Eu não estou brincando, não. E outra coisa, o senhor Márcio, o negócio do carro elétrico aí. Assim, se fosse para sobretaxar o carro elétrico porque a bateria é um poluente e aí vai ter que descartar, então pega essa sobretaxa e cria-se um fundo mundial para o descarte das baterias. O problema é que o dinheiro vai ser cobrado do carro elétrico. Agora, para onde vai o dinheiro? Onde vai o dinheiro? De que adianta o Brasil cobrar a sobretaxa sobre os carros elétricos que são feitos na China? Vão ser fabricados aqui também. Já está começando. Tudo bem. Mas e aí? Tem que criar primeiro uma lei para destinar o dinheiro da arrecadação para onde vai o fundo que vai ficar de reserva e aí na hora de descartar a bateria, executa-se a lei com aquele dinheiro que foi arrecadado. Eu me lembro que há muito tempo atrás, para você comprar um carro zero no Brasil, você tinha que pagar um ágio de 30%. Era um depósito que você fazia, através de um documento da Receita Federal, 30% do valor do carro. Você conheceu essa lei aí também. E aí esse dinheiro depois ia ser destinado para um não sei o quê. O dinheiro foi para um fundo de uma sociedade da Embraer com uma empresa italiana para fabricar um caça ítalo-brasileiro que nunca voou, não aconteceu nada. O dinheiro sumiu, depois de um certo tempo, deram um prazo curtíssimo aí para que as pessoas apresentassem, depois de anos, décadas, para que as pessoas apresentassem as notas fiscais para recuperar os 30%, quem é que tinha nota fiscal do carro que comprou 20 anos atrás? Ninguém. Então, aí é outra marchinha de carnaval. Onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? O gato comeu. Essa é outra marchinha de carnaval. Então, estou achando que o Brasil está um carnaval o tempo inteiro. O dinheiro foi embora e, ó, beléu. Eu mesmo paguei 30% duas vezes, que troquei de carro duas vezes no período. Você caiu nessa também, Simão? Caiu não, não tinha... Não me lembro, não. Ah, sim. Também tinha uma época que você tinha que depositar dinheiro para poder sair do Brasil e levar os dólares para fora, pagava, matava, enfim. Ó, vamos ver o que acontece aí, né? Vamos falar da inflação, que teve nova revisão de alta no Boletim Focus desta semana. A estimativa para o IPCA deste ano saiu dos 4% e agora está prevista em 4,02%, segundo a nova projeção do Banco Central. Nesta edição do Boletim Focus, há também perspectiva de crescimento para a economia do Brasil. O PIB nacional foi revisto de 2,09% para 2,10% neste ano. A expectativa para a balança comercial também voltou a subir. Na semana passada, o relatório indicava que os embarques do Brasil movimentariam 81,55 bilhões de dólares. Agora, a estimativa foi atualizada para 82 bilhões de dólares. Ô, Silmar, eu estou meio saudosista hoje, estou lembrando de muitas coisas. Você se lembra do Dei Ouro para o Bem do Brasil? A gente era criança, o pai da gente levava a gente lá, a gente tinha uma correntinha, uma pulseirinha, um crucifixo doava, Dei Ouro para o Bem do Brasil, para o Brasil sair do buraco e pagar as suas dívidas. Dei Ouro para o Bem do Brasil? Não lembro, Tavio, acho que eu sou mais novo que você, então. A pessoa está invertida a conta aqui. Você não lembra do Dei Ouro para o Bem do Brasil? Você está com amnésia, não é possível. Vamos lá, me fala do Boletim Focus, da previsão de inflação. Não lembro. Tavio, os indicadores continuam mudando a cada semana e o que mais chama a atenção é da inflação, a pessoa está mais preocupada aqui com a tendência de crescimento da inflação e, aliás, não foi por outra razão que o Banco Central parou de cortar a taxa básica de juros, a Selic está achando lá em 10,5%, pelo jeito vai continuar assim até o final do ano, se não acontecer até o inverso, algum tipo de aumento aí, se a inflação começar a continuar mostrando as caras do jeito que está aparecendo aqui, pelo menos na expectativa dos analistas consultados pelo Boletim Focus, o Banco Central. O pessoal está ficando cada vez mais pessimista com a inflação, voltou a subir aqui a média, se a mediana das expectativas, o pessoal lá fala no índice, fala no outro, faz uma média aqui nessas expectativas, com cerca de 100 analistas do mercado financeiro que são consultados toda semana e está crescendo, 4,02 a expectativa de fechar o ano a inflação oficial aqui no Brasil. Para o ano que vem também, está piorando, 3,88 agora a expectativa era 3,87 a média na semana passada e tudo isso leva, portanto, a conclusão de que dificilmente vamos ter algum corte adicional na taxa de juros até o final do ano. A boa notícia aqui, mas também é inflacionária, é o crescimento do PIB, o pessoal está ficando um pouco mais otimista, acredita no crescimento de 2,1% no PIB brasileiro esse ano, acha que as coisas estão melhorando, pouco a pouco a agricultura não está contribuindo muito cedo por conta da quebra da produção e dos preços baixos, de boa parte das commodities, como é o caso da soja, do milho e do próprio proteína animal, por exemplo, o caso do boi. Mas o crescimento aí, 2,1%, o princípio está de bom tamanho, está abaixo da perspectiva do governo, mas até chama atenção o fato que o mercado financeiro também não está pessimista, não pode dizer que está otimista, mas também não está pessimista com relação ao PIB, ao crescimento da economia, o pessoal está crescendo mesmo e essa é a expectativa demonstrada aqui nesse Poletim Focus desse ano. Para o ano que vem já existe um pé atrás aqui, o pessoal está cortando as estimativas de crescimento da economia, com consequência até do próprio crescimento desse ano, se antecibe seu crescimento, o ano que vem dá uma freada na perspectiva de aumento do PIB aqui no Brasil também. Essa perspectiva de freada para o ano que vem pode acabar atrapalhando um pouco o entusiasmo da aceleração que temos aí nesse segundo semestre. Vamos acompanhar aí para ver o que acontece. Bom, por hoje é isso, Silmar. Bom frio para você aí na sua Porto Alegre, nós também estamos de casaco de couro hoje aqui em São Paulo, temperaturas baixas e já já a gente vai saber da previsão do tempo para todo o Brasil. Boa semana para você que está começando, bom dia. Igualmente, bom dia, boa semana para você e toda a equipe aí. Abraço. abenaço. E aí